Me empresta um livro do negro. Um exercício pra você ficar com a métrica torta, você põe um beat. E você vai lendo. Aí quando você achar a rima, você enfatiza a rima. O Brasil possui mais de 4 mil municípios espalhados pelo seu vasto território. Em alguns municípios políticos negros já ocuparam um caso de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Na câmara as musicais do interior de SP, nota-se que por vezes a presença vereadores negros e fato, no entanto, como disseram, não é frequente com prova pequena a participação dos afro-brasileiros na vida política municipal. Agora só pra complementar, eu vou inventar o capital e sigo a uma desproporção muito grande em relação ao contingente de eleição formado pela comunicação. Aí você vai, mano. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do consultor de rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima.